Agora aqui o Minuto com o cineasta Ebertriz Boatones veio aqui até o Parque Shopping aqui em Maceió o shopping mais novo em Maceió e a gente veio mostrar uma coisa curiosa também do mundo de hoje como é gostoso estar num lugar tão assim com ar-condicionado, tudo legal e aqui se gerou até um Dia das Mães aqui no shopping, uma questão, a gente viu aqui uma escola vindo aqui, ó, toda hora daqui a pouco vai ter a comemoração pro Dia das Mães e aí vai ser tudo ali, as criançadas eram todas animadas estavam brincando, correndo de um lado pro outro daqui a pouco, e nesse ambiente, ó ambiente gostoso, legal, né é o mundo de hoje e que a gente permite a gente curtir diversas coisas em lugares maravilhosos daqui a pouco tem um show aqui em homenagem a Dia das Mães esse é mais um Minuto com o Cineasta Ebertriz Boatones com o apoio do Talento do Brasil Instituto Carlos Conce e Satede de vir apoiar a gente também muito legal isso aqui